Fala galera, aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake Ponte. E mano, hoje é o último dia do evento e eu preciso liberar o último cachorro da missão do Jamboree da Selva, o cachorro maneirão super raro da Super Coroa. Mano, não vai ser fácil, eu preciso fazer mais de 20 mil pontos na partida. E para isso eu vou escolher o Super Gato Rosa Raro, o Pink Mamba. Bora lá, bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá tentar liberar a skin mais rara de todas. Pegando aqui as massas, já eliminei esse daqui, boa, eliminei outro. Eliminei outro, vamos pegar toda a massa, sai daqui cara. Eliminei outro sem a invisibilidade, hein. Pega tudo aqui, boa demais. Lembrando que eu preciso de mais... Cuidado, olha outro gato. Eliminei o gato raro. Pega, cadê? Eu preciso pegar a invisibilidade porque, mano, eu tenho que chegar a mais de 20 mil pontos para conseguir liberar a skin do cachorro raro. Pega aqui, boa demais. Eu estou crescendo, já estou com 525 pontos. Cuidado para não bater. Pega aqui. Mano, vamos eliminando todo mundo. Cadê esse daqui? Gigantesco. Bora pegar. Eliminado, boa demais. Elimina aqui também, boa. Elimina aqui, mil pontos. Mano, vou falar menos e vou eliminar mais. Vamos eliminando todo mundo e ficando gigantesco. Porque o caminho até 22 mil pontos, 23 mil pontos é longo, cara. Calma. Sempre de olho a hora que acaba a invisibilidade. Porque quando acaba a invisibilidade, você está lascado. E vem o super gato atrás de mim, velho. O gato ceifador. Só que eu estou invisível. Morreu. Bora pegar toda a massa. Cuidado aqui. Pega, cachorro. Está acabando. Está acabando a invisibilidade. Cuidado. Eliminado, morreu. Ceifador tem um tempo. Quando acaba, ele é eliminado. E já estou com quase 3 mil pontos. Mano, eu acho que não vai ser tão difícil, não. Cuidado. Pega aqui, boa. Pega aqui de novo. Elimina aqui. Vamos pegando toda a massa. Elimina. E eu vou eliminando só os gigantes. Boa. Vamos ficar gigantão com o meu gato rosa maneirão. Galera, se você não deixou o like no começo do vídeo, já deixa o like agora. Que já ajuda demais o Abut com o canal maneirão dele. Mano, a gente chegou a 300 mil inscritos. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Mano, eu tenho canal desde 2016. Já faz 4 anos. Mais de 4 anos e, mano, estou muito feliz por ter chegado aí na marca de 300 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, velho. Muito obrigado mesmo, galera. Vamos lá, hein. Especial 300 mil inscritos do canal do Abut. E lá vem o Ceifador. Ceifador. Cadê a invisibilidade? Se eu não pegar essa invisibilidade, eu estou lascado. Eu, eu, eu. Boa. Engraçado que o Ceifador bonitão, ele sempre está invisível, né? Ele não precisa nem pegar a poção da invisibilidade, que o cara sempre está invisível. É o super poder do Ceifador, né? Só que daqui a 8 segundos ele vai ser eliminado. Aqui, 3, 2, 1. E eu volto e pego toda a massa dele. E vou ficando gigantesco. Boa demais. 5.200 pontos. Cuidado. Ai, eu... Quase que morri, velho. Quase que já morri. Eu tenho duas vidas. Quase que eu já perdi uma vida. Deixa eu vir aqui. Pegar aqui. Boa demais. Mano, o meu recorde nesse jogo é 24 mil pontos. Eu tenho que chegar muito próximo desse recorde para liberar a nova skin do cachorro. Não é legal que quando você libera a skin do cachorro, você fica para sempre com a skin. Por isso que eu preciso liberar ela hoje ou amanhã, cara. Vai ser hoje. Eu acho que amanhã é o último dia. Mas eu preciso liberar hoje porque amanhã vai ser complicado. Boa. Pega de novo. Caraca, velho. Do nada aparece um monte de poção da invisibilidade, velho. E quando eu preciso, não tem. Sempre de olho a hora que está acabando, que acaba do nada a invisibilidade. Olha lá. Lá vem o bicho. Lá vem o ceifador maneirão. Sai daqui, cara. E aí, velho. Peguei. E vamos pegar. Vamos pegar. Boa. Agora ele não faz mais nada. Agora você pode vir aqui em cima dele, fazer de tudo. Ele não consegue nem relar em mim, velho. Sai daqui. Mano, por que o cara vem atrás? Eu sou um gato também. Não podia vir atrás. Olha lá. Boi. Não. Não, mano. Reanima. Nem vou falar nada. Nem vou falar nada. Mano, não acredito que eu já fui eliminado. Meu Deus, cara. E não cheguei nem a 10 mil pontos. Estou com 6.900 pontos. Já fui eliminado. Estou aqui de volta. E, velho, eu preciso. Eu preciso muito chegar a 22 mil pontos, mais ou menos. E conseguir liberar a skin, cara. É o objetivo do jogo. É o objetivo da partida. Já elimina o gigantinho aqui. Elimina 8 mil pontos. Elimina aqui. Mano, o problema é bem na hora que acaba a invisibilidade, velho. Acaba do nada. Toda vez eu estou distraído. Estou falando demais e acaba e eu me lasco. Lá vem o cefador. Que cara chato esse cefador, velho. Sai daqui, cara. Olha lá. Ai, velho, eu vou morrer. Ah, não, velho. Lascou. Pega, pega, pelo amor de Deus. Peguei, porra. Eu achei que eu ia morrer, velho. Falta 6 segundos. Sai daqui, cefador, seu besta. Não, velho. Acabou. Lascou, lascou, lascou. Pega, pega, pega. Pega, boa. Elimina. 10 mil pontos. Ainda não. Vamos lá. Gatão rosa. Maneirão. 10 mil pontos. Isso aqui. Vamos pegando tudo aqui. Desvia daqui. Pega a medalhinha. Boa demais. E agora lascou porque está vindo o bão aqui, o cefador. E eu não tenho nenhuma poção da invisibilidade. Meu Deus. Pega, pega, pega. Boa, 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 boa. Boa demais. Sai daqui, mano. Que cara chato. Morreu o cefador. Calma aí. Deve estar acabando a minha poção. Cuidado. Pega aqui. 12 mil pontos. Estou gigantinho já. Estou pegando quase tudo o mapa. Olha, o cara passou por cima de mim e não morreu? Como assim, cara? Galera, seguinte, velho. Cheguei aqui a 12 mil pontos. E, mano, eu cheguei a 300 mil inscritos no YouTube, velho. Estou muito feliz. Agradeço a todo mundo, todos os inscritos, por todos os likes, todas as ajudas aí. Ajudaram demais o canal. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários. Eu quero que todo mundo comente, cara. Quero bater um recorde de comentários. Comenta aqui embaixo nos comentários. Abut Gamer 300 mil inscritos. Igual tá escrito aqui. Abut Gamer 300 mil inscritos. Pra galera ver aí que o Abut conseguiu chegar a 300 mil inscritos, velho. Obrigado demais. Bora continuar. Ai, lá, o Zevador de novo, mano. Eu preciso de 11 mil pontos ainda pra conseguir liberar a skin. É muito complicado, cara. E tá acabando a visibilidade. Pega, 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 pega. Boa. Se lascou agora. Morreu, besta. Morreu, besta. Vamos lá, que o Abut tá vivão. E daqui 10 mil pontos eu tô liberando a skin rara do cachorro super rara. Bora lá. Boa. Meu Deus, velho. Não acredito. Mano, cheguei a 14 mil e 500 pontos. Vou ter que jogar de novo pra liberar a skin. Vou escolher outra agora. Qual skin que eu escolho, velho? Que chato isso. Vou jogar com a primeira skin que eu liberei, cara. Vamos lá, minhoca dos olhos esbugalhados. Caramba, velho. Tá muito difícil liberar. Cadê? Vou atrás em primeiro lugar. Cadê você? Morreu. Sai daqui. Elimina. Mano, tá muito difícil liberar a skin rara. O que é isso, cara? Olha o gigantão aqui. Elimina o primeiro lugar. Boa. Boa, 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 boa. Elimina esse. O segundo lugar, que agora virou o primeiro. E vamos lá, velho. Tudo pra mim. Tudo amassa pra mim. Vou conseguir liberar. Quase que eu morri. Galera, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, velho. Ai, meu Deus. Levador. Ah, mano. Não. Socorro, mano. Peguei. Sai daqui. Caramba, velho. Vou pegando tudo aqui. Vem cá, verdão gigantão. Boa, 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 boa. Elimina todo mundo. Ai, nossa. Acabou do lado. Eu não tinha nem visto. Caramba, velho. Boa. Falta menos de mil pontos pra eu conseguir liberar. Vou liberar a skin rara do cachorro, velho. Vamos lá. Vamos lá liberar a skin rara do cachorro, cara. É liberar e eu saio daqui. Eu vou ver ela. Eu vou ver como que é a skin rara do cachorro. Vai liberar. Ai, cadê, cadê, cadê? Boa demais, velho. Caraca, que skin difícil de conseguir, velho. Caramba, que difícil conseguir liberar. Mano, bateu. Vamos bater e bora ver a skin rara. Skin rara desbloqueada. Olha isso, mano. Mano, é skin bem rara até agora. É muito rara. Só vamos entrar aqui no normal. Todas as skins desbloqueadas. Vou entrar aqui no normal só pra mostrar pra vocês essa skin, cara. Que skin linda. Que skin maneirona, velho. Olha isso, cara. Elimina aqui. Boa. Elimina aqui. Boa demais. Só vou eliminar umas aqui. Beijo, boi. Galera, seguinte. Se você gostou que eu desbloqueei a super skin rara do Beagle. O cachorro Beagle de coroa. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Comenta lá que é a palavra secreta do especial de 300 mil inscritos do Abote. Muito obrigado mesmo, galera, pelos 300 mil inscritos. Muito obrigado por assistirem. Me sigam no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Valeu e... Tchau!